Como Hugo Chávez morreu? Hugo Chávez foi um dos líderes políticos mais influentes da América Latina no século XXI. Ele governou a Venezuela por 14 anos, de 1999 a 2013, promovendo o que chamou de socialismo do século XXI e o bolivarianismo, uma ideologia inspirada no libertador Simón Bolívar. Hugo Rafael Chávez Frias nasceu em 28 de julho de 1954, no povoado de Sabaneta, no estado de Barinas, no noroeste da Venezuela. Ele era filho de Hugo de Los Reis Chávez e Helena Frias de Chávez. Ambos eram professores da educação primária. Seu pai era membro da COPEI, um partido político venezuelano. A infância de Chávez foi caracterizada por uma ligação estreita com sua avó materna, Rosinez Frias. Ela exerceu uma influência significativa em sua educação, instilando-lhe valores e ensinando-lhe sobre a história e a política da Venezuela e da América Latina. Esse relacionamento com sua avó ajudou a moldar o pensamento político e as aspirações de Hugo Chávez desde muito jovem. Embora seus pais fossem professores, Chávez enfrentou dificuldades financeiras durante sua infância. Ele frequentou as escolas públicas da região, ganhando destaque nos esportes, principalmente no beisebol. Ele sonhava em ser um jogador profissional e chegou a integrar a Seleção Juvenil do Estado de Barinas. Porém, aos 17 anos, decidiu seguir a carreira militar. Em 1971, ingressou na Academia Militar da Venezuela, em Caracas, onde se formou como subtenente em 1975. Durante esse tempo, ele se graduou em Ciências e Artes Militares, na área da Engenharia. Enquanto estava na Academia Militar, Chávez se envolveu em movimentos políticos de esquerda e começou a enxergar o governo da Venezuela como pouco eficiente para melhorar a vida da população. Nesse tempo na Academia, ele também se interessou pela teoria marxista e pela Revolução Cubana, que influenciaram o seu pensamento ideológico. Após se formar na Academia, Chávez serviu em diferentes unidades militares pelo país. Foi servindo o exército que Chávez fortaleceu suas ideias marxistas. Um fato que marcou essa época foi quando, em 1977, sua unidade foi enviada para reprimir o Partido Bandeira Vermelha, um grupo de insurreição marxista. Após ver o espancamento de um suposto insurgente, ele começou a ter dúvidas sobre o exército. Ele fundou um movimento revolucionário dentro das Forças Armadas, chamado Exército de Libertação do Povo Venezuelano, e buscou se aliar a grupos civis da mesma linha ideológica. Nessa época, Chávez casou-se com uma mulher da classe trabalhadora chamada Nancy Comenares, com quem teve três filhos. Em 1982, Chávez formou uma nova célula secreta dentro das Forças Armadas, chamada Exército Revolucionário Bolivariano 200. Com o passar do tempo, essa célula começou a ganhar força dentro do exército, e vai culminar na tentativa de um golpe de Estado. Em 1992, Chávez liderou uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Carlos Andrés Pérez, que enfrentava uma grave crise econômica e social no país. O golpe fracassou e Chávez foi preso e condenado a dois anos de prisão. Ele ganhou notoriedade ao assumir a responsabilidade pelo Levante, em uma entrevista na televisão nacional, na qual disse que os objetivos do movimento haviam fracassado, porém as ideias ainda estavam vivas. Em 1994, ele foi anistiado pelo presidente Rafael Caldeira e libertado da prisão. Ele então abandonou as Forças Armadas e fundou o Movimento V-República, um partido político de esquerda. Chávez começou a viajar pelo país para difundir as ideias do movimento bolivariano. Em suas viagens, ele conheceu Marisabel Rodrigues, que se tornaria sua esposa. Ele também realizou excursões para fora da Venezuela, viajando pela América Latina, em busca de apoio estrangeiro para seu movimento. Ele visitou a Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Cuba, onde conheceu Castro e tornou-se amigo dele. Durante sua estada na Colômbia, passou seis meses recebendo treinamento de guerrilha e estabelecendo contatos com as Farc. Em 1998, Chávez se candidatou à presidência da Venezuela, com um discurso populista e nacionalista, prometendo usar a riqueza do petróleo para melhorar a vida dos pobres e combater a corrupção do sistema político. Ele contou com o apoio de vários partidos de esquerda e de amplos setores da população marginalizada. Chávez venceu as eleições com 56% dos votos, derrotando o candidato da situação, Henrique Salas Romer. Em 1999, Chávez assumiu a presidência e iniciou uma série de reformas constitucionais, sociais e econômicas. Ele convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, que foi aprovada em referendo popular. A nova Carta Magna ampliou os poderes do presidente, criou novos órgãos do Estado e estabeleceu direitos sociais para os cidadãos. Ela também mudou o nome do país para a República Bolivariana da Venezuela e reduziu o mandato presidencial de cinco para quatro anos, permitindo uma reeleição consecutiva. Chávez implementou políticas públicas voltadas para a educação, a saúde, a alimentação, a habitação e a participação popular. Ele criou as chamadas Missões Bolivarianas, programas sociais financiados pelos recursos do petróleo, que beneficiaram milhões de venezuelanos. Ele também nacionalizou empresas estratégicas nos setores de energia, telecomunicações, mineração e agricultura. Ele fortaleceu o controle estatal sobre a empresa petrolífera nacional, que passou a ser gerida por aliados políticos do governo. No plano externo, Chávez se destacou por sua postura anti-imperialista e anti-neoliberal. Ele se opus à influência dos Estados Unidos na região e criticou as políticas do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Ele defendeu a integração latino-americana e caribenha e impulsionou iniciativas como a Alternativa Bolivariana para as Américas, a União das Nações Sul-Americanas e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Durante seu governo, a Venezuela se aproximou de países como Cuba, Irã, Rússia e China, buscando diversificar as relações diplomáticas e comerciais do país. Chávez enfrentou forte oposição interna e externa durante seu governo. Em 2002, ele foi vítima de um golpe de Estado orquestrado por setores da elite econômica, da mídia e das Forças Armadas, com o apoio dos Estados Unidos. Ele foi deposto por 47 horas, mas retornou ao poder graças à mobilização popular e à lealdade de parte dos militares. Em 2004, ele enfrentou um referendo revogatório, impulsionado pela oposição, mas venceu com 59% dos votos. Em 2006, ele foi reeleito para um segundo mandato com 63% dos votos. Em seu novo mandato, Chávez propôs uma reforma constitucional que permitiria sua reeleição ilimitada, entre outras mudanças. A proposta foi rejeitada em referendo popular por uma pequena margem de votos. Em 2009, ele convocou outro referendo para modificar apenas o artigo que limitava a reeleição. Desta vez, a proposta foi aprovada com 54% dos votos. Em 2011, Chávez anunciou que estava com câncer e que precisava se submeter a tratamentos. Ele viajou para Havana, em Cuba, onde se submeteu a uma operação cirúrgica para remover um tecido cancerígeno maligno de sua cintura. Um mês depois, foi realizada uma segunda operação na Venezuela. Em seguida, ele iniciou um tratamento de quimioterapia, que durou até outubro de 2011. Ele declarou-se livre do câncer e concorreu à reeleição em outubro de 2012, vencendo com 55% dos votos. No entanto, em dezembro de 2012, ele anunciou que o câncer havia voltado e que precisava de uma nova cirurgia em Cuba. Foi sua quarta operação relacionada ao câncer em 18 meses. O governo nunca revelou qual era o tipo ou a gravidade do câncer de Chávez. Em janeiro de 2013, ele não pôde comparecer à sua posse para um novo mandato de seis anos, pois ainda estava se recuperando em Cuba. Ele retornou à Venezuela em fevereiro de 2013, após mais de dois meses de tratamento médico. Ele continuou seu tratamento no Hospital Militar Carlos Arvelo, em Caracas. Em março de 2013, ele sofreu uma infecção respiratória grave e entrou em coma. Ele morreu em 5 de março de 2013, cercado por sua família e seus aliados políticos. As causas oficiais de sua morte não foram divulgadas pelo governo venezuelano. Hugo Chávez estava com 58 anos de idade. Após a morte de Chávez, o vice-presidente Nicolás Maduro assumiu o poder interinamente e convocou novas eleições, nas quais venceu por uma margem estreita. O funeral de Chávez foi realizado no dia 8 de março na Academia Militar de Caracas, onde seu corpo foi velado para mais de 2 milhões de pessoas que fizeram fila para se despedir do líder. A cerimônia contou com a presença de delegações de 54 países e mais de 30 chefes de Estado e de governo. Hugo Chávez deixou um legado controverso na história da Venezuela e da América Latina. Para seus admiradores, ele foi um líder carismático e visionário, que lutou pela soberania nacional e pela justiça social. Para seus críticos, ele foi um ditador populista e autoritário, que arruinou a economia do país e violou os direitos humanos. Sua morte abriu uma crise política e social na Venezuela. E foi assim que Hugo Chávez morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!